Olá amigos do Facebook, bem-vindos ao canal Ciência do Exercício ao Seu Câncer. O tema da nossa videoaula número 7 é como determinar o peso no treino de musculação. O que a ciência tem a dizer? Bom pessoal, o peso utilizado durante a realização do exercício de musculação é um dos fatores críticos e responsáveis pela adaptação do treinamento. Ou seja, o peso deve ser considerado durante todo o planejamento do programa de treino de musculação. Bom, e como que a gente vai determinar a carga? A gente pode determinar a carga por basicamente 3 métodos. O primeiro, autodeterminado, ou seja, o aluno que determina a carga dele, o peso dele. Um segundo método, é um método de tentativa e erro. Por exemplo, o indivíduo vai lá e faz 10 repetições com o peso X. Se ficou fácil, o professor vai lá e aumenta o peso para a próxima série. E o terceiro método aí, que a gente vai descrever, é o teste de 1RM. Onde a gente faz um cálculo do percentual do teste de 1RM. Mas qual que são as desvantagens do método 1 e do método 2? Eles são imprecisos e variam entre os voluntários. E o método 3, que é o cálculo do 1RM, qual é o problema dele? Período prolongado de tempo, ou seja, a gente vai gastar muito tempo para aplicar um teste de 1RM. Ele é muito específico para um exercício. Além do mais, ele é um pouco limitado para os exercícios multiarticulares. E também não é recomendado para indivíduos que têm pouca experiência ou estão desmotivados. Então a pergunta é, qual é a solução? Bom, então para solucionar esse problema, eu vou apresentar o artigo intitulado Usando a carga do supino para predizer cargas e exercícios de membros superiores em indivíduos fisicamente ativos. Esse é um pp que foi publicado em março de 2013. O que os autores fizeram? Primeiro, eles determinaram a carga de 6 repetições máximas do supino reto. Após essa análise, eles elaboraram equações estimativas para rosca martelo com halteres, rosca direta com barra, tríceps francês e desenvolvimento com halteres. Aqui a gente pode ver no slide as seguintes equações. Por exemplo, na rosca martelo com halteres, para calcular, a gente utiliza o peso do supino reto no teste de 6RM vezes 0,28 mais 6,3 kg e assim sucessivamente. Ou seja, do ponto de vista prático, a carga de 6RM dos exercícios básicos é confiável e pode ser uma alternativa para estimar o peso de exercícios específicos. Assim, os treinadores podem prever, registrar, ajustar e fazer progressões na intensidade do treinamento, de maneira relativamente simples e segura, utilizando um método mais eficaz e científico. Bom gente, nunca esqueçam, aqui são dicas. É fundamental a orientação de um profissional de educação física e um nutricionista. Muito obrigado, amigos do Facebook e até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance.